Hello people! Hoje a gente vai dar mais uma dica de uma série interessantíssima para você aprender inglês. Quer saber que série é essa? E não é qualquer série, tá gente? É uma série de suspense, um gênero que eu adoro. Let's go! Eu não vou dizer logo o nome da série, tá bom? Porque eu quero que você assista esse vídeo até o final. Bora lá, mas eu vou dizer como essa série é. Ela é uma série norte-americana, tem como um dos protagonistas, Kevin Bacon, ok? Ele é um detetive chamado Ryan Hart e seu antagonista é Joe Carroll, que é um assassino, mas não é um assassino qualquer. Essa é uma série de investigação policial, tem drama também, certo? Mas é sobretudo um suspense de investigação e tem bastante ação também. Não é uma série parada. Só que o mais interessante dessa série é que há uma ligação forte entre este detetive Hart e o assassino Carroll. Por quê? Já começa a série dizendo o seguinte, que há oito, nove anos o detetive Hart já tinha prendido Carroll por vários assassinatos. Carroll ele tinha matado 14 jovens, mulheres muito bonitas e tinha arrancado seus olhos, certo? E Hart conseguiu prendê-lo e colocá-lo no corredor da morte. Mas após oito ou nove anos, Carroll consegue fugir e quando ele foge, ele vai juntar muitas pessoas que são, na verdade, são seus seguidores, são pessoas que vão começar a idolatrá-lo e vão ser capazes de matar e morrer por causa dos seus planos. Carroll, ele era um professor professor de literatura de uma universidade e todas essas jovens que ele havia matado eram suas ex-alunas, suas alunas, ex-alunas. E quando ele foge, já que ele não pode aparecer muito para não ser, né, capturado, ele então faz toda aquela multidão de seguidores e, de repente, começa a mídia a noticiar. Fulano explodiu, né, em determinado lugar e matou não sei quantas pessoas. Houve um ataque com flecha ali, houve um ataque com faca acolá. E Hart, ele ficou tão traumatizado, tanto que ele ficou com uma bala alojada, né, no seu corpo, por causa da perseguição a Carroll. Então, depois de nove anos, ele tava tentando superar tudo isso e o FBI o chama novamente, por quê? Porque ele conhece a mente maquiavélica de Carroll. E outra coisa bem interessante é que toda investigação acontece também procurando pistas nesses assassinatos e nos recados que esse sociopata, ele traz. Esse sociopata, ele é muito fã, como ele é professor de literatura, então ele faz todos os assassinatos inspirados pelo seu grande mentor do século 19, Edgar Allan Poe. Aí eu trouxe até aqui pra vocês esse livro de contos que eu tenho. Edgar Allan Poe, pra quem não sabe, é um crítico literário e um grande poeta contista do século 19. Ele nasceu em 1809 e morre em 1849. Edgar Allan Poe, ele na verdade não foi nenhum psicopata, tá gente? O assassino simplesmente se inspirava nele, se inspirava nas suas histórias, porque Edgar Allan Poe é conhecido por seus poemas e contos de mistério, que falam sobre escuridão, que falam também de suspense. Pra vocês terem uma ideia, olha como tá a ilustração aqui desse livro de contos dele. Tem uma pegada super sombria, né? Aqui também no início tem a mesma coisa, tá vendo? Ele mesmo é responsável por aquele poema super famoso, The Raven, que significa o corvo. Tem um filme também chamado Corvo, que é inspirado nesse poema de Edgar Allan Poe. Então, nas cenas dos assassinatos, tem às vezes recadinhos, trechos da obra de Poe. E isso traz, assim, um requinte literário, intelectual, pra essa série, que teria tudo pra ser mais uma série clichê de investigação policial. Eu vou só ler pra vocês os nomes de alguns contos aqui, pra vocês perceberem o estilo de Edgar Allan Poe. O barril diamantilado, o gato preto, manuscrito encontrado numa garrafa, a carta roubada, o mistério de Mary Roger, o poço e o pêndulo, tá? O escaravelho de ouro, e aí lá vai, né? Ele faz os crimes da rua Morgue. É bem famoso esse conto dele. Então, ele trabalha sempre com crime, com investigação, também com suspense. E é super citado e super mencionado nesta série. Qual é o nome dessa série? The Following. É uma série que já acabou, houve apenas três temporadas. Ela estava disponível na Netflix, mas eu não sei se ainda está. Mas você pode consegui-la em qualquer outra plataforma pra baixar séries e filmes. E se jogue porque é uma série interessantíssima. Você aprende muita coisa. Tem essa referência literária maravilhosa de Edgar Allan Poe, porque o sociopata é, na verdade, um professor de literatura acadêmico. E você pratica o seu inglês, tá? Pode ouvir o áudio em inglês, colocar a legenda em inglês. Ou, se seu inglês já é um pouco mais avançado, assista totalmente em inglês, sem legendas. Se você gostou desse vídeo, dê seu like. Compartilhe com seus amigos que gostam de série, que gostam de praticar inglês assistindo filmes e séries. E deixe também aí nos comentários se você já assistiu essa série. E que outra série de suspenso, de investigação que você conhece, que você gosta. Ou também, se você conhece alguma série que faça referência literária como essa aqui, a The Following. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!